Paguda de desse aqui, pra tocarierté O bizerro O bizerro Oh oh mano pose Pagano, pagano, pagano Vem o menino, pagano, tá Vem o rei Menino cresceu Vem o menino, hein Menino cresceu Virou o menino rei, cada lugar tem o menino Cada lugar tem o rei, menino cresceu Virou o menino rei, entre perigos e fiela Conhece a sua lei, entre perigos e fiela Conhece a sua lei, cada mancada Tapa do menino rei Tapa, trapa, 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 trapa do menino rei Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do rei de Janeiro O W7, o W7 Ô, ô, mano pose Cada lugar tem o menino, cada lugar tem o menino Cada lugar tem o rei, menino cresceu Virou o menino rei, menino cresceu Virou o menino rei, cada lugar tem o menino Cada lugar tem o rei, menino cresceu Virou o menino rei, entre perigos e fiela Conhece a sua lei, entre perigos e fiela Conhece a sua lei, cada mancada Trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa, 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 trapa do menino rei Esse é o W7 Martins É o terror do Youtube TEMUM MS deeds TEMUM MEMO TEMUM REPORT TEMUM MEMO TEMUM que 추정 TEMUM MOU TEMUM 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 L corresponding tEL TEMUM TEMUM O que é isso?